A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Dani, da sede do Setor 5, Ministério do Belém, Osasco. Hoje nós iniciaremos mais uma revista da Escola Dominical. Sim, é dos primários de 7 a 8 anos. E a nossa história, que a gente vai percorrer aí durante 3 meses, é conhecendo a viagem do povo de Deus pelo deserto. E isto, esta vai ser a nossa revista que nós iremos estudar durante esse trimestre. E a nossa história de hoje tem o tema, o nosso tema é o seguinte, ninguém quer ser escravo. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Se você tiver a revista, pega a sua revista, se não tiver, não tem problema, presta atenção aqui na aula, pega a Bíblia Sagrada, tá bom? Chama aí a família para estar assistindo e participando dessa aula junto com você, criança. Houve um tempo, crianças, que teve aquela fome no mundo inteiro. Lembra do trimestre passado que nós falamos? E aonde só tinha comida era no Egito, aonde estava José. Então, Jacó e toda a sua família foram para lá e moravam, se estalaram lá. E o povo de Israel, os israelitas, começaram a ter muitos filhos e se tornaram muitos. Então, foi aí que tudo começou, a história desse trimestre. Sabe por quê? Porque era uma promessa de Deus para Abraão, o avô de José, que a sua descendência seria muita, muito grande. Então, Jacó foi para lá, se multiplicou seus filhos, netos, os seus netos também tiveram filhos, seus tataranetos. Então, começou a população israelita a crescer muito. E sabe o que aconteceu, crianças? O faraó, lá no Egito, começou a olhar, observar e não gostou de ver aquela multidão de pessoas israelitas. Então, ele falou, ele achou que seria uma ameaça para o governo dele. Então, o que ele fez? Ele teve uma ideia. Eu vou escravizar esse povo para eles não terem poder aqui. Então, olha só o que ele fez, crianças. Colocou o povo de Israel para trabalhar, fazer tijolos. Só que fazer tijolos não tem problema nenhum, né? É uma profissão. Só que sabe o que acontecia? Eles não ganhavam nada para fazer isso. Eles eram obrigados. E eles açoitavam, batiam neles enquanto eles estavam trabalhando. Eles escravizaram o povo. Tudo isso porque ficou pensando que seria uma ameaça. Que triste, né? Então, crianças, não bastando essa ideia que o faraó teve de escravizar o povo, sabe qual a outra ideia que ele teve? Ele teve uma ideia que ele deu uma ordem a todas as parteiras para quando um menino israelita nascesse, para elas matarem. Só que as parteiras, que eram tementes a Deus, não matou os meninos. Então, olha só o que aconteceu. Ele chamou as parteiras e perguntou para elas, por que os meninos estão sobrevivendo? Elas falaram, porque quando a gente chega lá para fazer o parto, as israelitas já deram a luz. Então, não dá para a gente matar. Então, o que aconteceu? Ele ficou muito, mas muito furioso. E sabe por que ele deu essa ordem? Ele deu a ordem para matar só os meninos, sabia? E deixar as meninas vivas. Para que as meninas casassem com os egípcios. Então, não seria mais um povo de sangue puro. Seria um povo misturado. Então, ele ficou furioso, porque as parteiras falaram que não dava tempo. E ele teve uma outra ideia, crianças. Pior ainda. Terrível. Ele teve uma ideia. Olha ele conversando aqui para dar ordem. Olha só a cara dele de bravo, crianças. Que horror, né? Isso é a cara de uma pessoa que não tem Deus, realmente, né? Aí, sabe a ordem que ele deu dessa vez? Para quando um menino recém-nascido, quando nascesse, era para passar na casa, pegar as crianças recém-nascidas que fossem meninos e jogassem no rio milho. Olha só que ousadia e que terrível, né? Para quê? Para que os jacarés comessem eles ou eles morressem afogados. E daí, sim, ele continuava com o plano dele. Mal sabia uma coisa, crianças. Que ele estava entrando numa fria. Porque ele, tendo essa atitude, ele começou a mexer com o povo de Deus. E ninguém mexe, ninguém brinca com o povo de Deus. Vocês querem saber mais dessa história? Então, não perca domingo que vem. Mas antes de encerrar, porque nós iremos dar continuidade nessa história domingo que vem, nós temos o nosso textuário. Então, pega aí. Vou esperar um minutinho para vocês pegarem a Bíblia para nós lermos juntos. Hoje, crianças, nós iremos fazer uma dinâmica do nosso textuário. Olha só, o nosso textuário está em João, capítulo 8, versículo 34. Está escrito o seguinte. Em verdade, em verdade, em verdade, vos digo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E nós vamos agora fazer a nossa dinâmica sobre isto, sobre o nosso textuário. Então, crianças, aqui nós temos um copo. O copo representa o nosso coração. E a água que está dentro dele, olha aqui, está vendo, balançando? A água que está dentro dele, ela representa a palavra de Deus. E está limpinho. É uma pessoa, né? O nosso coração, e está cheio da palavra de Deus. Só que, de repente, começa a acontecer um pecado. Então, olha só, crianças. O pecado vai entrando. A criança que fala palavrão, a criança que faz bullying na escola, a ira, vai juntando todas essas coisas. E vai fazendo o quê com isso? Olha só, crianças. Vai sujando a água, né? Olha só que horror. E vai fazendo o quê? Vai transbordando. Ó, vai pegando a palavra de Deus. Olha só o que vai acontecendo. Vai enchendo o copo. E olha só o que acontece. A água vai saindo. Vai saindo a água. E vai ficando o quê? Olha, a palavra de Deus vai indo embora. Isso é o pecado. Agora, eu pergunto para vocês. Um copo, que já até transbordou, já saiu a palavra de Deus de dentro dele, porque está cheio de pecado. O copo consegue tirar o pecado de dentro dele? Não, né? Não, olha lá. O copo, tira a pedra daí de dentro. Tira o pecado. Não. Precisa de alguém. É. Precisa de auxílio. E quem que é esse auxílio? Nós precisamos da ajuda de Deus para limpar. E para termos, para poder limpar novamente o nosso coração, nós precisamos estar sendo instruído na palavra do Senhor. Nós temos que ter, sabe o quê, crianças? Arrependimento. Porque quando há arrependimento, quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, vai saindo todas essas pedrinhas. Essas pedrinhas vão saindo todinhas daqui de dentro. A gente vai tirando, Deus vai limpando, 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 tirando todo o pecado. Mas tem que haver um arrependimento. Então, crianças, a gente vai tirando todas as pedrinhas, olha. Aí vem, sabe o quê? O arrependimento verdadeiro. Se nós tivermos um verdadeiro arrependimento, pedimos perdão para Deus. Então, sabe o que Ele faz, criança? Rios de água viva volta a morar no nosso coração. E Deus preenche com a sua palavra o nosso coração novamente. E nós ficamos limpos, porque nos arrependemos. Então, crianças, como diz o nosso textual aqui, quem peca é escravo do pecado. Mas, quem se arrepende com sinceridade e deixa de, pede perdão para Deus e deixa de praticar todo o pecado, o sangue de Jesus que morreu na cruz nos purifica de todo o pecado. Vocês gostaram da aula de hoje, crianças? Comenta lá no grupo, tá bom? No grupo da família, de pais e filhos, tá? Um beijo no coração de todos. Vamos nos despedir com uma oração? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essa aula. Senhor, abençoa esse trimestre que está começando hoje. Que nesses três meses, ó Pai, o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, tanto aqui para mim e para as professoras ensinar, quanto para as crianças e quem for assistir esse vídeo aprender mais e mais da Tua Palavra. Que possamos ter uma semana abençoada por Ti, Senhor. É o que pedimos. Abençoa cada família aqui representada em nome de Jesus. Amém. Crianças, até a próxima aula querendo Deus. Ó, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Até a próxima aula. Tchau.